Oi! Bom, hoje eu tô aqui muito, muito feliz porque entrou uma edição limitada da Essence muito fofa que eu tava esperando há um tempo, que é a Vampire's Love, que é amor de vampiro. Eu acho que essa edição saiu mais por causa do filme Crepúsculo, que entrou agora, esse mês, e acho que eles aproveitaram a deixa e lançaram essa edição. E eu achei linda! Vou começar com essa paletinha aqui, que é uma paletinha, não é grande, é pequena, ela é um material de plástico, assim, e daí você abre aqui e tem um espelhinho, seis cores e um aplicador, que aqui é pincelzinho e aqui é esponjinha. E assim, essas seis cores, elas têm brilho, tá? Essa preta é bem brilhante, ó, cheio de brilho. Daí tem essa cinza. A pigmentação eu achei excelente, tá bem legal. Daí esse lilásinho aqui. Esse é um verde, dourado, oliva, sei lá, ele confunde a gente. É lindo demais, gente, essa cor. Daí tem esse que é um grafite, olha, parece até um azul, né? E esse é um roxinho. Essa paleta foi amor à primeira vista, eu tô encantada com ela, é uma graça pra levar na bolsa. Nossa, é muito prática e as cores, assim, são excelentes pra jogar na maquiagem, muito legal mesmo. E essa fibra pros cílios, que eu achei fantástica a ideia, gente. Há muito tempo atrás eu tinha uma amiga que ela falou assim, Adri, quando você quiser que seus cílios fiquem maiores, passa uma sombra, o pozinho da sombra mesmo, com um aplicador, e depois você passa a máscara. Você vai perceber que vai aumentar horrores os seus cílios. Só que eu fiz, eu tentei fazer isso com sombra, e entrou muita sombra no meu olho, e irritou, acabou que não dando certo. E a Essence lançou essa fibra, bem assim, ó, que é mais ou menos isso. É uma fibra, ó, vem aqui, tá? E vem essa escovinha. Daí, como que tem que ser feito? Você aplica a sua máscara normal, e antes que ela seque, você vem com essa fibra aqui, passa, e passa nos cílios. E depois você passa a sua máscara de novo, pra selar. E fica com triplo de volume. Fica mega volumoso. Eu só não usei porque eu coloquei cílios postiços, eu fiz essa maquiagem de Halloween, e daí não dá pra pôr, né? Mas eu amei isso daqui, gente. Eu amei, 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 vou ficar até com dois, porque eu não quero que acabe. Esse é um pó que é pra dar um glow na pele, pra dar uma... porque ele tem um pouco de shimmer, tem um pouco de brilho. Ele é assim, ó. Tá vendo? Esse é um blush, é um blush dos vampiros. Ele é em geleia. Não. Esse é um blush, é o blush dos vampiros. Ele é em geleia. Que gel! Que geleia! E ele é de pump, assim, ó. Eu vou passar um pouquinho aqui. Ó, é uma geleinha mesmo. Um gel. E ele tem um brilho muito bonito. É que não tá aparecendo por causa da luz, mas ele ficou mais escuro que isso. É uma geleinha, assim. É um gel. E depois que ele seca, gente, ó. Até com demaquilante é difícil de sair. Ele é aquele que impregna mesmo. Vieram dois batons. Vieram em formato de bisnaguinha. Nessas duas cores aqui. Esse é um uva. É o que eu tô usando nos lábios, mas eu passei um gloss em cima. Então é assim. É daquele tipo de batom. Ele vem assim, ó. Tá? Com um aplicador. E... E ele fica muito tempo na boca. É aquele tipo de batom que não sai nem a pau. E essa é a cor 02. É um vermelho já. São essas duas cores aqui. Tá? É um uva. É o que eu estou usando nos lábios. E um vermelhinho. E daí você pode passar um gloss em cima que fica mais bonito. Porque ele fica sem brilho nenhum. E daí quando você sai pra comer alguma coisa, o gloss vai sair. Mas a sua boca vai ter a cor desse batom. Daqui a pouco eu vou passar aqui pra vocês verem como ele não sai. E agora com vocês os esmaltes. Que estão lindos, lindos. Eu vou começar com esse daqui, ó. Que é o 03. Ele é um uva. Ele é lindo demais. Ele tem vários brilhinhos. Esse é o 01. É um verde musgo. Que ele tem brilhos dourados. Brilho verde. Ele também é muito, muito bonito. Deixa eu tentar mostrar. Olha os brilhos dele. Um azul petróleo. Também cheio de brilhinhos. Olha. A embalagem é assim. Esse é um cinza. Também com brilho. E esse é um chumbo cheio de brilho. Olha. Vai ficar assim. Então assim. Se vocês me perguntarem. Ah, se você fosse escolher um. Qual que você escolheria? Pra mim ficaria muito, muito difícil. Porque eu gostei de três cores. Que foram essas aqui. Esse é o uva. O verdinho. E o azul. Mas acho que eu pegaria o verde musgo. Esse daqui. Porque é um que... Ele tá muito diferente. É uma cor que eu não tenho muito. Por isso. Esse foi o batonzinho que eu passei. O uva e o vermelhinho. E agora eu tô com lenço demaquilante. E eu vou tentar tirar aqui. Olha como ele é difícil de sair, gente. Não sai. Tem que esfregar. Mesmo esfregando muito forte. Ele ainda continua. Fantástico. É essa nova edição limitada da Essence. Espero que vocês tenham gostado. E pra quem gostou dessa maquiagem. Que eu fiz que é pro Halloween. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra vocês assistirem. E todos esses produtos. Dessa edição limitada. Já estão lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pra vocês. Dá uma passadinha lá. Beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.